O motorista capotou o carro no Barro Preto em BH no início dessa manhã. Segundo a PM, ele perdeu o controle da direção na Rua Mato Grosso com a Avenida do Contorno. O veículo ficou com a lateral bastante amassada. Os militares contaram que o motorista chegou a dizer que teria sido roubado, que o bandido provocou o acidente. Mas de acordo com a polícia, depois o homem admitiu que deu uma desculpa para se livrar de uma punição porque estava com sintomas de embriaguez. O motorista e um outro ocupante do carro ficaram feridos e foram levados para o Hospital João XXIII.